Fala aí pessoal do YouTube, como é que vocês estão seus metidicos, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Maloy e solto ver o que é. Galera, vocês sabem qual que é o método para o sucesso na vida? Vocês nem imaginam qual que é o sucesso para a vida. Muitos de vocês pensam assim, ah, você é jogador de futebol, famoso, conseguindo bastante grana e outras coisas mais. Sim, é possível fazer isso, só que você precisa de pessoas para isso. Sozinho você não consegue chegar nesse lugar. Só que não é bem isso que vai fazer você chegar no sucesso da vida. Para chegar no sucesso da vida, para você ser bem sucedido, você precisa só de duas coisas. Ah, já sei Maloy, dessas duas coisas você só precisa de carro e dinheiro. Não é isso, não é carro, não é dinheiro. Talvez não é status. Quando muita gente pensa, não, a pessoa tem status, não sei o que, para ser famoso, para ser reconhecido. Calma gente, não é bem assim. Calma gente, já viu aquela frase lá que o mestre já foi aprendiz, o professor já foi aluno, o campeão já foi novato. Calma gente, todo mundo começa lá de baixo. Ninguém começa como CEO de uma empresa. Ninguém começa como administrador. Ninguém começa como chefe do nada. Ninguém chega no topo assim do nada, da noite para o dia. Pô, o cara chegou lá da noite para o dia, foi fácil. Eu vou te falar quais são as duas coisas principais para você chegar no topo. Foco. Você precisa ter foco na vida. E, primordialmente, disciplina. Ué Maloy, mas por que foco e disciplina? Gente, foco e disciplina são as duas chaves que você precisa para crescer na vida. São as duas coisas que você precisa para crescer na vida. Por que? Foco. Você precisa estar foco em algo. Se você quer chegar em algum lugar, você precisa ter foco. Você precisa se concentrar para isso. Se não, meu filho, você não vai chegar a lugar nenhum. Ah, eu quero ser o melhor do boxe. Beleza, mas você precisa ter foco para ser o melhor do boxe. Você não pode se distrair com nada. É foco. Beleza, vou treinar todo dia, não sei o que, papapá. E, obviamente, disciplina. Não adianta nada. Não vamos falar assim do boxe. Não só boxe, como qualquer outra luta. Arte marcial, carácter, judô, jiu-jitsu, taekwondo, capoeira e assim por aí. Seja ela arte marcial, arte cênica, qualquer ramo que você for, você só precisa dessas duas coisas. Foco e disciplina. Por que que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que beleza, tem que ostentar, não sei o que, tal. Acho que é uma vida fácil, uma vida simples. Não, a vida não é tão simples assim, meu cara. Se fosse assim, todo mundo já estaria rico, fácil. Não teria mais pobreza no mundo. Todo mundo conseguiria as coisas assim na palma da mão, sem esforço. É verdade. Você acha que vale a pena conseguir algo sem esforço? Sem suor? Como já diria o Silvio Santos, ele não chegou lá do nada, ele não foi dono de televisão, ele não nasceu dono de televisão. Para ele chegar onde ele chegou, ele começou vendendo caneta no camelô no Rio de Janeiro. Muita gente acha que, nossa, ele chegou, nossa, ele já começou como dono de televisão. Foi, ó, esforço. Foco e disciplina. Esse é a chave do sucesso. Foco e disciplina. Tipo, é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ou seja, você tem que ter desejo de conseguir granular. Foco e disciplina e trabalhar muito para chegar no topo. Porque não é qualquer um que chega no topo, não. Tem que sacrificar um monte de coisa. Ah, moleque, mas que coisa são essas? A gente tem que sacrificar balada, principalmente, cartão de crédito. Dinheiro jogado fora. Que seria o cartão de crédito. E não ficar gastando seu tempo em rede social, Instagram, Telegram. A não ser que você usa isso para negócio. Aí é outra coisa. Se você saber usar as redes sociais para negócio, beleza. Mas se for para usar as redes sociais só para se distrair, aí você está perdendo o seu tempo. Você não pode perder o seu preço do tempo. Você tem que focar naquilo que você quer. Ah, quero ser engenheiro. Ah, quero ser biólogo. Quero ser arquiteto. Quero ser geólogo. Seja lá o que for, o que você queira ser. Nunca é tarde para começar algo. Nunca. Põe isso na sua cabeça. Nunca é algo para começar algo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Nunca é tarde para começar algo. Eu falei, ó. Nunca é tarde para começar algo. Então, gente. Tem que ter foco e disciplina. Beleza, falei do foco. E agora é disciplina. Mas como assim disciplina, mano? Disciplina, meus caros. Mentira. Disciplina é você fazer a coisa certa sem distrações. Diga você, ah, estou fazendo o curso. Beleza, estou fazendo o curso lá no computador. Ah, tocou um sino de notificação do celular ou teve uma ligação. Quando você estiver focado nos seus estudos, principalmente naquilo que você quer, desliga o celular. Ou deixe ele no silencioso. Ou desativa todas as notificações de rede social, essas coisas. Não tenha distrações durante o seu foco. Porque aí, aí que vem o problema. Porque tem muita gente que, pô, está estudando lá, não sei o que. Aparece uma notificação de alguma coisa, para o que está fazendo para pegar o celular. Não faça isso. Se você quer chegar a algum lugar, você vai ter que dedicar um tempo, não é uma vida pura, mas um tempo, para aquilo. Ah, eu estou estudando para biologia. Beleza, vai lá, estuda. Lógico, você não precisa se matar de estudar. Não é assim. A vida não é só estudo e a vida não é só trabalho. Você deve ter os momentos de lazer. Mas você tem que saber dividir, certo? Hora para brincar, hora para trabalhar e hora para estudar. Certo? Hora de lazer, hora de trabalhar e hora de descansar. Tudo tem que ser, não vou falar crono, metade, mas tem que reservar um tempo para cada. Ah, meia hora de leitura, ótimo. Meia hora de exercício, ótimo. Aí já foi uma hora. E vamos por aí meia hora, meia hora ou uma hora de curso. Ou de inglês, independente do lucro que você está fazendo. Duas horas. Duas horas você consegue fazer tudo isso. Sim. Incrível, né? Então, o tempo que você fica gastando no celular, com bobagem, com Instagram, Kawaii, ou seja lá o que for. O tempo que você está gastando com isso daí, dá tempo de você fazer tudo isso daí. Malhar, estudar, se desenvolver. E uma das coisas também, que te ajuda muito, que a escola não ensina, é investimento. Investe em alguma bolsa de valores. Investe no CDI, LCA, LCI. Entendeu? Investe em algo que o Imposto de Renda não pegue. Uma dica que eu dou aqui. Não investe em algo que o Imposto de Renda já come, não. Já pega uma parte. Não faça isso. Investe em algo que o Imposto de Renda não pegue. E no caso seria LCA e LCI. Uma dica. Mas, gente, o foco desse vídeo é foco e disciplina. Se você não tiver esses dois que eu acabei de explicar, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você vai ficar estagnado. Entendeu? Você vai ficar estagnado. Então, foque naquilo que você quer. Se dedica àquilo que você quer. E para de se distrair em rede social. Larga o celular no outro canto. Quando você for estudar, malhar qualquer coisa, deixa o celular do lado. Se você for malhar, escuta uma música, não sei o que, de inspiração, lógico. Mala muita inspiração, malha um pouco, pronto. É meia hora. Não precisa também há duas, três horas de exercício. Está bem exagero, né? Uma meia hora, pelo menos, cada dia, está bom. Ou três, de três a cinco dias, está ótimo. Mas, gente, é foco e disciplina. Independente do que você for fazer na sua vida, é foco e disciplina. Não importa que carreira você quer seguir. Tem um ramo de carreira para você seguir. Mas foca e disciplina são essenciais para você chegar em algum lugar. Para você ser alguém nessa vida. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui para falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! É isso daí, galera. Esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que o teu gostado. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal, caso você não for inscrito. É nóis, tamo juntos. Me... Fui. Tchau. Tchau. Tchau.